Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aula. É sempre uma grande alegria poder estar aqui compartilhando um pouquinho o que eu sei com todos vós. Hoje trabalharei com vocês uma belíssima música que chama Canção de Maio do Método Suzuki. Esse belíssimo método, uma belíssima pedagogia e tem uns detalhes muito interessantes. Vocês vão perceber muita semelhança com o tema Brilha, Brilha Estrelinha. Então eu vou tocar a música para ter uma referência sonora para todos vocês. E logo em sequência trabalharemos alguns detalhes muito interessantes. Brilha Estrelinha do Brilha, Brilha Estrelinha com o Brilha, Brilha. Porque eu não sei se essa música foi composta primeiro do que o Brilha, Brilha Estrelinha ou se o Brilha, Brilha Estrelinha foi composta primeiro do que essa música, Canção de Maio. Mas o que eu sei é que tem muita semelhança na parte harmônica e melódica dessa música. Porque se eu tocar um pedacinho da Canção de Maio e logo em sequência eu trocar para o Brilha, Brilha Estrelinha vai soar muito bem. Observe. Estrelinha Estrelinha Canção de Maio É maravilhoso, maravilhoso. Então sem delongas vamos trabalhar os pormenores. A primeira etapa que vamos abordar é as músicas de repasse. Então nós vamos tocar o Brilha, Brilha Estrelinha, o tema, com um ritmo diferente. O ritmo das quatro primeiras notas do Canção de Maio é assim. Então vamos estudar na música de repasse o Estrelinha com esse ritmo. Vai ficar dessa forma. Vamos estudar na música de repasse. Com esse ritmo já resolvemos metade da Canção de Maio. Metade porque o ritmo principal é a parte talvez mais difícil dessa canção. Agora outra música que nós podemos fazer de repasse, para não colocar muitas músicas, vamos trabalhar a variação C do Brilha, Brilha Estrelinha, que é o mais pouco, mais pouco. Só que nós vamos modificar o ritmo dela também. Então vai ficar assim. Mais pouco, lento. Olha que interessante. Olha que interessante. Pronto. O primeiro compasso da música Canção de Maio e o segundo, ritmicamente, já está resolvido. Ou seja, primeiro, segundo e terceiro compasso do primeiro pentagrama e o primeiro, segundo e terceiro compasso do último pentagrama. E também o segundo e o quarto compasso do segundo pentagrama também, ritmicamente falando, já está resolvido. Agora vamos trabalhar alguns detalhes muito interessantes. Então o Suzuki trabalhou essa sequência de música e colocou ela logo na número 6, para nós trabalharmos, reforçar essa questão do intervalo de terça e do intervalo de quarta justas. Observe. Aqui, pela primeira vez, nós trabalhamos o arpejo completo de Lá maior. Então vai ficar assim, Lá, Dó, Mi, Lá. Olha lá. Já trabalhamos a música, né? É um bom trecho da escala, né? Lembra? E parou por aqui a escala. Agora vamos trabalhar o arpejo completo de Lá maior. Vamos contar quantos intervalos de terça tem só nessa passagem. Olha que interessante. Eu tenho aqui Lá, terça maior, Dó sustenido, Dó sustenido para Mi, terça menor e o intervalo de quarta justa, dedo independente. Então eu tenho o apoio lateral e apenas o terceiro dedo desce na corda. Então, do Lá para o Fá, terça menor, terça menor de novo, terça menor, sequência de nota. E agora, escalinha, Ré, Mi e aqui eu tenho uma transição de quarto. Agora, olha que interessante. Eu busco com pulso ou com dedos, no máximo antebraço, nunca cotovelo. Propositalmente, me perdoe, propositalmente, Suzuki, ele trabalhou as cordas soltas para trabalhar esse mecanismo de mudar de corda rapidamente. E isso é muito interessante. Observem. Então, pesca na corda de baixo e já volta. Sem interferir na qualidade do som. Observem. Se eu mudar o cotovelo, fica muito acentuada a corda meia. E se eu não mudar? Eu consigo fazer com mais sutileza. Então, eu tenho o Ré, Mi, pulso e dedo, no máximo, um pouquinho de antebraço. Intervalo de terça menor, do Mi para o Dó sustenido. Terça maior, do Lá para o Dó, Dó para o Lá. Então, basicamente é isso, a parte A. O primeiro pentagrama já está praticamente completo. Agora, a parte B é quase igual, quase igual a parte B do Estrelinha. Então, não tem segredo. Agora. Mais uma vez. A única parte que muda do Estrelinha, que não tem no Estrelinha, é essa daqui. E mantém a altura do cotovelo. Isso é muito importante. Muito. Porque, além de ganhar muito reflexo e agilidade, vocês vão ganhar também a questão da afinação. Porque o dedo, observem. O Ré já está montado. E o Dó já está montado. Então. Mais uma vez. Perdão. É aqui, ó. Dó. Deixa o Dó de apoio. Então, a afinação, ela permanece. Observem. Semelhante ao Estrelinha, aqui que muda. Deixa o dedo na corda. Faz um túnel, fazendo esse movimento aqui. Fazendo esse movimento com o cotovelo. Deixando um túnel, para tocar a corda solta, sem esbarrar no dedo que está na segunda corda. Então, vai ficar mais uma vez assim. Deixa o dedo. Relaxa aí. Dedo Spider, né? Dedo Aranha. Então, na hora de tocar a corda ali, no máximo, deixa a corda levantar o dedo. E aí, na hora de tocar, pressiona o dedo levemente para sair o som. Então. E olha o movimento do braço. Que interessante. É bom reforçar isso, porque isso realmente ajuda, e muito, na hora dos estudos e na hora de tocar rápido. Agora, vamos passar para a segunda parte, não da música, mas dos estudos. Então, é algo já um pouco mais profundo, que eu gostaria também de estar passando aí como material extra para estudar essa música. Para que vocês possam, já, desde já, absorver o máximo que essa canção possa passar aí para todos vós. Então, dá para nós estudarmos um estudo maravilhoso, que chamamos de subdivisão. Nós temos aí a música, o ritmo certinho da música, e nós vamos subdividir esse ritmo, todas as notas em colcheias. Então, vai ficar assim. A de um tempo e meio vai virar três colcheias. Então, colcheia, uma vez só. E agora a semínima, duas colcheias. Duas colcheias. Duas, uma, uma, quatro. Então, podemos fazer, sim, o chocolate, chocolate, apenas o chocolate de revisão, né? Cantando a canção de maio na mente e tocando a uma estrelinha. Olha que interessante. Já podemos, nem precisa fazer a... Já podemos ir direto para a canção de maio. Observem. Perdão, quadras soltas. Passa. Amém. E é interessante que quando vocês forem tocar rápido, o ritmo está tão internalizado, por causa da subdivisão, que é muito preciso na hora de tocar a parte rítmica. E isso é maravilhoso, maravilhoso. Observem. Desejo a todos vós bons estudos e nós se vemos nas próximas aulas. Até lá!